Eu vou ser sincero com vocês, eu gosto dos filmes daqui do ocidente, durante boa parte do ano, 80% do que eu assisto é produto dos Estados Unidos. Mas todo ano sempre tem esse momento em que eu simplesmente canso dos filmes ocidentais. É como se eu já tivesse visto tudo aquilo antes, como se nada fosse novo de verdade. E... a gente tá falando de Hollywood, né? Então é basicamente isso mesmo. Mesma estrutura, mesma cultura, mesmas histórias. E esse ano a minha gota d'água foi esse triste pequeno filmezinho chamado Lightyear. Porque nem em um milhão de anos eu iria imaginar que a Pixar poderia me entregar algo tão raso, tão fraco e tão vazio. Sabe quando você termina de assistir um filme e em duas horas você já não lembra muito bem o que acontece nele? Porque eu saí desse filme assim, me sentindo completamente apático a tudo. Como um protagonista consegue ser tão caricato e forçado? Como que esse filme conseguiu se inflar tanto de personagens que são literalmente nada? E como um filme consegue pegar uma temática de viagem num tempo tão interessante, que abre portas pra explorar o emocional dos personagens de uma maneira belíssima e até mesmo filosófica. E jogá-la no lixo assim. E depois dessa facada que foi Lightyear, eu decidi que eu precisava de um tempo. Eu precisava sentir alguma coisa porque... Porque não tem nada mais triste do que assistir um filme e simplesmente não sentir nada. Eis então que eu viajei para o lado oriental do cinema. Onde eles têm uma linguagem completamente diferente, baseada numa cultura completamente diferente. E o cinema asiático é incrivelmente competente. Tipo, muito mesmo. Não é à toa que eles fazem tanto sucesso aqui, como o Round 6, The Call, o Parasite, o Drive My Car... Mas toda vez que eu faço essa viagem, eu sempre acabo voltando pra velha casa de mãe, que é o Estúdio Ghibli. Desde pequeno, sempre ouvi algo nos filmes do Estúdio Ghibli que me intrigava e eu não sabia explicar. Era algo simplesmente encantador. Algo que não me deixava tirar os olhos da tela. Era algo diferente de todas as animações que eu já havia assistido até então. Tipo, eu sempre fui muito fã de fantasia. Mundos incríveis, sabe? Histórias fantásticas. E eu posso dizer com tranquilidade. Ninguém faz histórias de fantasia como a Ghibli. Ninguém! Porque a Ghibli tem aquilo que mais falta na indústria do cinema hoje em dia. O fator humano. Muita gente compara o Estúdio Ghibli com a Disney. Tipo, como se ela fosse uma espécie de Disney japonesa. Mas eu pessoalmente acho que não tem nada a ver. Porque existe uma particularidade na Ghibli que faz os filmes dela serem especiais. Serem algo diferente. Eu acho que esse é o maior problema com os filmes de fantasia do ocidente. Eles focam nas coisas grandes. Na grandeza desse mundo onde você tá. E você sabe que é tudo irreal. Mas na verdade, são as pequenas coisas que importam. São as pequenas coisas que vão fazer você olhar pra um castelo gigante que anda e falar. Ok, isso poderia existir. Em algum lugar. Em algum momento. Porque acima de toda essa loucura fantasiosa. Tem alguma coisa ali que se conecta a você. Que te faz enxergar a mesma pessoa que você é aqui. Naquele mundo. Então, quando você tá assistindo um filme do Estúdio Ghibli. A sensação que você tem. É que aquilo é crível. Eu tava investido naquela história. Porque eu acreditava nela. Sabe aquelas pequenas memórias que você tem. De você deitado na sala. Assistindo alguma coisa. Às vezes você nem lembra exatamente do dia. Mas você lembra com clareza daquela imagem de você assistir no TV. E do que você sentiu. Porque aquela cena em específico. Marcou você. E eu acho que é aí que o Estúdio Ghibli é certo. Sabe? Eles acima de tudo. Sabem criar memórias. Sabem criar experiências que ficam com você. Mesmo depois de adulto. Quando eu era criança eu não sabia explicar o porquê. Por que isso me toca tanto. Por que isso é tão diferente. Mas hoje, depois de tanto aprender sobre cinematografia. Eu aprendi que isso é uma questão de linguagem. Tu sabe o que é linguagem? A linguagem é tudo aquilo sobre comunicar as nossas ideias. É sobre a maneira que cada um tem de se expressar os sentimentos. E transmiti-los para outra pessoa. E no cinema. Isso não é feito através de palavras. Mas sim da imagem. Do som. Das músicas. Dos movimentos. E os japoneses. Eles têm outra linguagem completamente diferente da nossa. Quer um exemplo? Você já reparou em como os animes tratam o romance com mais sutileza? É muito raro a gente ver um beijo nos animes. Eles sempre se expressam através de palavras. Ou de pequenos gestos. Como um toque no rosto. Dar as mãos. Ou um simples olhar. Já é suficiente. Enquanto aqui. A linguagem do amor é isso. E dentro do Estúdio Ghibli. Todos os filmes seguem certos princípios. De uma linguagem própria deles. A linguagem de Hayao Miyazaki. Não dá para falar de Estúdio Ghibli. Sem falar dele. Hayao Miyazaki. Porque ele é simplesmente um dos maiores gênios da história da animação. E um dos nomes mais respeitados de todo o cinema. Miyazaki nasceu em 5 de janeiro de 1941 em Tóquio. Ele era o segundo de quatro filhos de Katsuhi Miyazaki. Sua família tinha uma fama por terem fundado a Miyazaki Airplanes. Uma empresa que fabricava peças de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui você já pode ver como a vivência do Hayao Miyazaki vai influenciar nos seus filmes lá na frente. Porque temas como aviões e guerras são retratados toda hora nos seus filmes. Nausica do Vale do Vento, Porco Rosso, Castelo no Céu, Vidas ao Vento. Ele se sentia culpado por sua família ter lucrado com a colaboração do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, quando você vê um avião em algum filme dele, aquilo ali tem um significado muito maior do que só uma caixa de metal que voa. Ele realmente tem um fascínio por aviões. Em 1945, sua família foi obrigada a evacuar para a cidade de Kanuma, após a sua cidade anterior ter sido bombardeada. Sua mãe teve tuberculose vertebral e passou três fucking anos no hospital. Se você assistiu Meu Amigo Totoro, você sabe que muito daquele filme foi tirado daqui. O que é estranho, porque Totoro é uma história muito inocente e fofa sobre duas crianças tentando crescer e viver uma infância. E é justamente esse fato do Hayao Miyazaki ser esse cara. O que você esperaria que ele fosse fazer algo triste, algo sombrio? E na verdade, ele optou por fazer filmes assim. O pessoal da internet adora zoar o fato de outros escritores como o Junji Ito, que fez o Uzumaki, que é aquela parada bizarra. E na vida real, o cara é assim. Em 1958, Miyazaki começou a se interessar por filmes de animação. Mas, diferente do que muita gente pensa, no início ele não queria ser um animador, e sim um desenhista de mangás. Mas ele acabou descobrindo que ele não era muito bom em desenhar pessoas. Foi só depois de assistir o filme Hakujaden, A Lenda da Serpente Branca, que ele decidiu estudar na Universidade de Kakunshun. E entrou no clube de literatura infantil, que, dizia ele, era a coisa mais próxima de um clube de mangás na época. Ele se formou em 1963 em Ciência Política e Economia. E no mesmo ano, ele foi contratado como animador pela Toei Animation. E ali na Toei, ele trabalhou em alguns projetos como animador. E como todo animador, ele começou lá de baixo, fazendo o trabalho mais básico da animação. E ele tomou gosto pela coisa. Foi lá que ele aperfeiçoou as suas habilidades de desenho. O nome de Miyazaki foi crescendo na empresa, porque ele tinha uma imaginação muito fértil. Ele sempre impressionava seus colegas com as suas ideias mirabolantes e mundos fantasiosos. Então não demorou muito pra ele se tornar animador-chefe de um longa. E esse longa foi Horus, o Príncipe do Sol. E esse filme foi muito importante pra carreira dele, porque foi nesse projeto que ele conheceu Isao Takahata. Que depois vai se tornar um dos cofundadores do Estúdio Ghibli e um dos maiores parceiros do Rayao durante a sua carreira. Com o passar do tempo, Miyazaki foi crescendo ainda mais na indústria. Ele saiu da Toei, trabalhou em vários projetos. Já tinha até dirigido seu primeiro filme, que foi Lupin 3. Até que em 1983, Miyazaki foi encorajado a fazer uma adaptação de Nausicaa. Que era um mangá de sucesso da época. Ele disse que faria desde que ele fosse diretor do filme. O mundo de Nausicaa chamava muito a atenção de Miyazaki por ser uma história sobre uma princesa em um mundo destruído pela guerra. Que acabou com boa parte da civilização humana e do ecossistema da terra. Guerra, natureza, força feminina, são temas que ele sabe trabalhar. Então, sem mais nem menos, Miyazaki e Takahata começaram a produção do que viria a ser o primeiro, entre aspas, filme do Estúdio Ghibli. Em 1984, foi lançado Nausicaa do Vale do Vento. No ano seguinte, Miyazaki e Takahata pegaram essa mesma equipe que trabalhou em Nausicaa. E com o lucro do filme, em junho de 1985, foi fundado o Estúdio Ghibli. E agora sim, com toda a liberdade criativa do mundo, Miyazaki dirigiu O Castelo no Céu. O primeiro filme oficial do Estúdio Ghibli. Como eu tava falando, a linguagem de Miyazaki é aquela coisa que eu não sabia explicar quando era criança, mas sempre sentia assistindo os filmes dele. É aquilo que torna as animações do estúdio algo completamente diferente de qualquer outra animação aqui do ocidente. Porque enquanto animações como Lightyear, que seguem a tendência do mercado à risca, fazendo aquele velho feijão com arroz que a gente já tá acostumado, o Hayao Miyazaki vai contra tudo que um crítico renomado de cinema defende e faz simplesmente aquilo que ele acredita. Tipo, no cinema você tem esse princípio chamado Arma de Tchaikov. Que é basicamente a regra de que tudo que você apresentar na sua história tem que ter um propósito, tem que ser usado lá na frente. Ou seja, se esse filme tem uma cena onde mostra uma arma, isso significa que lá na frente essa arma vai ser usada pra alguma coisa, entendeu? Mas o Miyazaki tá cagando pra essa regra. Nos filmes da Ghibli, é normal às vezes ele sair da trama principal e se deixar perder com alguma coisa paralela. E essa coisa não precisa voltar depois com nenhum grande propósito e tal. E você talvez possa pensar, ah, mas isso não é ruim porque tá atrasando a história do filme? Talvez pra algumas pessoas, mas eu pessoalmente acho que não. A maioria dos filmes no geral já são tão fissurados com essa ideia de que tudo tem que ser importante, tudo tem que fazer a história andar, e o resultado disso são filmes que são tão focados em uma só coisa que acabam não sendo críveis e sim... artificiais. A sensação que eu tive assistindo Lightyear era de que o filme tava correndo contra o tempo pra contar aquela história. Era tipo... A gente tem que ir do ponto A ao ponto B sem desviar, sem perder o foco, cada segundo conta. E aí a porra do filme não parava um segundo pra você respirar e acabou tendo o efeito contrário. Ele queria ser dinâmico e acabou sendo cansativo. Já a sensação que eu tenho assistindo House Moving Castle é que ele não tem amarras. Tipo, é como se essa fosse uma história livre e solta, sabe? Como quando a vovô Sophie e o Mark decidem parar o castelo pra fazer um lanche perto do lago, enquanto o cabeça de Nabu seca a roupa. Ou quando a Mei e a Satsuki estão no ponto de ônibus esperando seu pai chegar e... E aí ele não chega e o filme faz questão de mostrar esse tempo que as duas passaram ali fazendo praticamente nada. Ou então no mundo dos pequeninos, quando a Riette pega aquele alfinete, você fica tipo... Ahá, ela vai usar isso como espada no final do filme pra enfrentar algum bicho enorme. E não, era só um alfinete mesmo. Eu acho que isso também traz um valor realista pra esses filmes. Porque a vida não é assim, sabe? Ela não é centrada em um objetivo. Ela tá constantemente se distraindo com as outras coisas que nela existem. Entende? A característica mais notável quando falamos de linguagem é sem dúvida o ritmo. Cada diretor vai dar um ritmo ideal pro seu filme. Seja ele dinâmico, seja ele lento. Porém, quando falamos de animações infantis, é difícil lembrar de algum filme que não tenha um ritmo muito acelerado, corrido, dinâmico. Porque esse é o padrão. Aqui no ocidente, os produtores têm medo do silêncio. Eles têm o péssimo hábito de pensar que se eles não colocarem algo acontecendo na tela o tempo todo, as crianças vão se distrair, vão achar aquilo chato. Mas isso não é verdade. E o Miyazaki entendeu isso. As crianças não estão ali pelo ritmo, ou pelas cenas de ação insanas. Elas estão ali pela história, pelos personagens. Então não importa se o ritmo do filme for lento, uma boa história consegue prender qualquer um ali. Quer dizer, pelo menos é o que deveria ser, mas essa geração que tá nascendo no TikTok tá ficando tão mal acostumada, onde eles têm acesso a tudo de uma vez só, e é tudo muito rápido. Isso é um problema, tá? Satisfação instantânea não é legal. Escreva o que eu digo. Daqui cinco anos vai tá todo mundo com problema de ansiedade, porque não consegue esperar cinco minutos pra fazer qualquer coisa. Quem já assistiu algum filme do Estúdio Ghibli sabe que eles não têm a menor pressa pra contar a história. Eles tomam sempre o tempo que precisam pra que tudo caiba de uma forma natural e não ruchada. E sabe o que é maravilhoso nisso? Quando você dá tempo pras coisas acontecerem no tempo delas, se cria momentos belíssimos. Rayao Miyazaki entendeu aquilo que muita gente se nega a entender. A importância da contemplação. Talvez você nunca tenha assistido a viagem de Shihiro, mas você com certeza conhece essa cena. Não é curioso o fato do momento mais marcante e memorável do filme não ser uma sequência de ação foda? Mas sim uma cena onde por dois minutos inteiros, a Shihiro pega um trem sentado ao lado do vilão do filme sem sequer um diálogo. Isso vai ser um pouco difícil de explicar, porque aqui no Brasil a gente não tem uma palavra pra isso. Mas no Japão, eles chamam isso de má. Em uma entrevista, perguntaram ao Miyazaki sobre o que era má. E ele começou a bater palmas e disse O tempo entre uma palma e outra é má. Se você só tem ação ininterrupta sem espaço nenhum pra respirar, é só ação. Mas se você tomar um tempo pra respirar, então a tensão construída no filme pode se expandir a dimensões ainda maiores. Ou seja, má é o vazio entre uma ação. É aquele momento onde não tá acontecendo nada demais, mas é aquele momento onde o humano tá sendo humano. Então isso aqui não é uma simples cena vazia. Isso aqui é má. E isso é importante. É nos momentos pequenos que o estúdio Ghibli cria a conexão mais forte com a gente. São nos momentos pequenos que você mais se emociona. Eu acho que não tem maneira melhor de exemplificar tudo isso que eu falei do que falando sobre os próprios filmes. Eu tenho tanto carinho assim pelo estúdio Ghibli porque muitos desses filmes apareceram pra mim no momento certo, sabe? Quando eu tava passando por alguma coisa, quando eu não tava muito bem, eu acabava vendo um filme do estúdio Ghibli que de alguma maneira me acolhia tanto de um jeito que raramente outros filmes me acolhiam. E foi exatamente isso que aconteceu com o serviço de entregas da Kiki. Esse filme é um dos maiores confortos da minha vida. Ele é aquele filme que sempre me tira um sorriso em um dia ruim, que eu nunca canso de ver, que sempre consegue me alegrar. Eu simplesmente amo, amo, amo esse filme, sério. E você me pergunta por quê? Porque eu acho que a Ghibli simplesmente fez a personagem mais identificável que existe. A Kiki é essa jovem bruxinha de 13 anos. Ela mora com os pais e com um gatinho preto muito carismático chamado Didi. Os dois são tipo melhores amigos, eles têm uma dinâmica ótima e o Didi tá toda hora com ela. Mas o lance é que, na tradição das bruxas, quando uma bruxa completa 13 anos é hora dela sair de casa e procurar um lugar pra morar sozinha. O filme começa com a Kiki deitada num campo escutando rádio. Quando ela escuta, na previsão do tempo, que esta noite o céu vai estar limpo. Então, nesse momento, ela toma uma decisão. Ela decide partir hoje e ela tá tão animada. Ela faz as malas, ela abraça o pai e eu simplesmente amo como ela é impulsiva e desastrada, sabe? Ela é toda erradinha, mas é perfeita por causa disso. E pra muita gente, esse tipo de coisa pode ser assustador, mas a Kiki é tão determinada que ela tá ansiosa pra sair de casa. Por isso que, em 6 minutos de filme, você já tá encantado com essa personagem. Então, ela sobe na vassoura e, enquanto ela tá voando, ela vê outra bruxa voando ali perto. Então, ela decide ir até lá e falar com ela e é notável como o filme faz ela parecer inadequada. Tipo, olha como essa bruxa voa. Ela tem um brinco, tem colar e pede pra Kiki abaixar a música porque tá incomodando ela. E aí, você olha pra Kiki e ela tá toda desajeitada na vassoura. Eu até já vi muita gente antipatizar com essa outra bruxa, mas ela literalmente não fez nada de errado. Por que tanta gente antipatiza com ela? Na real, eu sei o porquê. É porque a gente se sente inferior também. A gente se identifica com a Kiki. E a nossa tendência é não gostar muito de quem, entre aspas, é melhor do que a gente. Sabe o que eu acho incrível nesse filme? É que ele te engana. Aquele iniciozinho todo feliz e animado ele não representa o filme. A Kiki, ela acha uma cidade bonita com vista pro mar e ela tá feliz. Até que em questão de segundos tudo dá errado. Ela quase é atropelada, um policial tenta mutar ela, ela fica constrangida e toda aquela alegria vai embora. Agora ela é uma adolescente sozinha, numa cidade que ela não conhece e tendo que se virar por conta própria. E o filme é sobre isso, entendeu? É sobre perrengues, é sobre esse momento da vida que de repente você tem que assumir certas responsabilidades e tu não tá preparado pra isso. Ninguém tá. Então agora o filme vai de feliz pra melancólico. A música corta, você tem momentos mais contemplativos e a personagem da Kiki, ela é tão transparente, ela é tão real que ela não precisa falar nada. Você já sabe exatamente o que ela tá sentindo. Eu acho que o Miyazaki conseguiu escrever uma personagem aqui que é realmente especial, porque eu nunca me identifiquei tanto com uma personagem. E tem uma cena em específico. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu sei exatamente o que a Kiki sentiu nessa hora. Às vezes eu tô bem, eu tô tranquilo, e aí eu passo por um grupo de adolescentes, mais ou menos da mesma idade que eu, e me bate imediatamente uma sensação de que eu tô inadequado, de que eu não me encaixo ali. E tu fica pensando em como tu é feio, e como todo mundo ao seu redor é tão bonito. E eu sei que nesse caso é um defeito meu, que eu me identifico com a Kiki, mas o fato é que é maravilhoso você ter uma personagem tão humana, e com um humor tão instável em um filme infantil. Porque esse filme ele vai acolher várias pessoas que se sentem assim também. Falando assim, pode até parecer que é um filme muito triste, mas não. Ele tem momentos lindos, momentos onde as coisas finalmente estão dando certo. A diferença é que esses momentos só brilham porque eles contrastam com a melancolia do filme. Por exemplo, tem uma parte muito sombria no filme, onde a Kiki ela não consegue fazer amigos. Ela se sente toda errada, e ela não entende o que tem de errado com ela. Fazendo ela meio que entrar numa depressão, e isso começa a afetar a magia dela. Ela para de ouvir o Gigi. Ela não consegue mais voar, e de verdade, é um segmento pesado ver a Kiki naquele estado. E é aí que aparece a Úrsula. A Úrsula é essa personagem leve, tranquilona, e traz uma energia boa para a cena, sabe? Tipo, ela mora numa casa no meio da floresta, ela gosta de pintar e usar essas roupas largas. E ela percebe que a Kiki está passando por um momento difícil. Então ela faz a melhor coisa que uma amiga pode fazer. Ela leva a Kiki para se distrair um pouco, e é simplesmente magnífico. E eu acho que meu coração nunca esteve tão quentinho quanto ver a Kiki feliz de novo. Sticky! Eu não sei nem como começar esse tópico. Olha, pra mim tem dois filmes que eu não consigo assistir com ninguém do meu lado, de tanto que esses filmes me quebram emocionalmente. E esses filmes são Irmão Urso e Princesa Kaguya. O quanto da Princesa Kaguya mostra o outro lado do Estúdio Ghibli. O lado mais artístico e filosófico dos seus filmes. Esse foi o último filme do Isao Takahata antes do seu falecimento em 2018. E eu digo com toda certeza, o mundo perdeu uma de suas mentes mais brilhantes, porque o que ele faz nesse filme é algo que eu não consigo explicar. Eu literalmente não tenho palavras para definir esse filme. Eu só digo uma coisa, vai assistir. Vai assistir porque é uma das experiências emocionais mais fortes que eu já tive na minha vida. Há muito, muito tempo atrás, numa longínqua aldeia viveu um pobre homem conhecido como o Velho Cortador de Bambus. Todos os dias, o ancião andava entre os campos e as montanhas para colher bambus, que depois transformava em lindos cestos e nos mais variados artigos. Seu nome era Sanuki no Miyatsuko. O Cortador de Bambus e sua velha esposa viviam juntos numa pequena casa próxima à floresta. Certo dia, enquanto estava na floresta como fazia comumente, o Velho Sanuki percebeu entre os bambus um talo cuja base brilhava intensamente. Achando aquilo muito estranho, aproximou-se para examinar melhor. Foi quando percebeu uma intensa luz que saía do talo oco. O homem ficou extremamente espantado, pois em anos e anos de trabalho nunca havia visto algo como aquilo. E dentro do talo do bambu, surpreendentemente, uma pequenina menina surgiu. Então, pegou a frágil garotinha na palma de suas calejadas mãos e a levou para casa, entregando-a aos cuidados de sua esposa para que a criasse. Ao ver a menina, a velha senhora também ficou profundamente feliz e encantada com a criança. A delicada menina possuía uma beleza incomparável, e era tão pequena que eles a colocaram num cesto para protegê-la. Kaguya Himei crescia muito rápido e a cada dia parecia mais bonita. Menos de três meses depois de sua chegada, a pequenina já era alta como uma adolescente. Ninguém poderia acreditar que uma pessoa tão bonita pertencesse a este mundo. A menina tinha uma pureza de traços sem igual no mundo inteiro. Sua presença iluminava a casa como uma luz intensa que não deixava nenhum canto na penumbra. Ao alcançar o tamanho de adulta, Mimuroto Amobe Akita, antigo sábio da região, foi convidado a dar à jovem um nome de mulher. Akita a chamou de Nayotake no Kaguya Himei, ou melhor, a princesa resplandecente do bambu flexível. Esses são os primeiros parágrafos da lenda de Kaguya Himei. A lenda que é contada no filme por Isao Takahata. E sim, é uma história maluca sobre uma menina que nasce de um bambu, mas por incrível que pareça, ela consegue ser uma história muito humana, porque esse filme é sobre isso. A primeira parte dele é sobre o crescimento da Kaguya. Ela vive de forma humilde, numa simples aldeia, mas é lá que ela tem seus primeiros contatos com os animais, com as pessoas. É lá que ela conhece o Sutemaru, e é tudo muito alegre e bonito. Já a segunda parte do filme é sombria. Ela já é adulta e é levada para a cidade, onde ela passa os seus dias aprendendo a ser uma princesa. E ela até é relutante no início, mas em algum momento, ela cede. O Estúdio Ghibli normalmente tem esse visual bem característico, com esse traço que é a cara deles, e é fácil de se reconhecer em qualquer lugar. Mas você deve ter notado que a animação desse filme é completamente diferente. E isso, meus amigos, é fundamental. Porque o conto da princesa Kaguya é um conto muito cultural do Japão. Ela é considerada a lenda japonesa mais antiga existente. Então a sensação que você tem assistindo ao filme, é que você está tendo acesso a um material antigo de séculos atrás, entende? Principalmente porque essa estética é baseada naquelas pinturas orientais antigas, como a Onda Konagawa, ou o Fuji do Lago Kawaguchi. E ok, você pode achar estranho no início, mas é incrível como seus olhos vão se acostumando, e aí de repente você está conseguindo entender umas coisas abstratas mesmo. totalmente interpretativas, e isso é magnífico. Uma das cenas que eu mais gosto nesse filme, é quando a Kaguya escuta os homens falando sobre ela, sobre a sua beleza, e ela simplesmente não aguenta mais. Ela quebra um prato em suas mãos, e sai correndo pelos fundos do palácio. E nesse momento, a animação começa a se dissolver. Ela vai perdendo o traço, e ficando cada vez mais inconsistente. E aí a música para, e só sobra os efeitos sonoros. E depois de passar por tanta coisa, aqui na terceira parte do filme, você finalmente entende o porquê dela ter vindo à Terra. Foi pra viver. Mas por causa da negligência dos seus pais, ela perdeu isso. Ela perdeu tudo que uma pessoa deveria ter na Terra, que é a vontade de viver, que é ter desejos, que é ter experiências. E aí vem essa cena, que em um ato de desespero, a Kaguya volta para sua aldeia natal, escondida de todo mundo. Onde lá, ela encontra o Sutemaru, e ela está tão feliz por ver ele de volta. Eles se abraçam, rolam na grama, e por um momento, ela se lembra que é estar viva. Então eles pensam em fugir juntos, e eles começam a correr felizes pelo campo. E aí... Eu nunca vi um filme transmitir a sensação de estar vivo como esse filme. É uma sensação de liberdade tão forte, tão intensa. E eu... 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 Eu não tenho palavras para definir esse filme. Juro. Sussurros também não é dirigido pelo Miyazaki. Esse é um dos poucos filmes de Yushifumi Kondo, e é realmente uma pena que ele tenha morrido pouco depois de lançar Sussurros lá em 98. Porque eu tenho certeza que ele seria um dos grandes diretores da Ghibli, assim como o Miyazaki e o Takahata são. Sussurros mostra o lado mais realista do Estúdio Ghibli. Você pode associar o nome de Miyazaki com filmes mais fantasiosos, histórias mais lúdicas. Mas Sussurros, ele quer contar uma história bem pé no chão, na verdade. Que pra alguns, até que vai ser mais fácil de se conectar. Esse filme é sobre essa garota chamada Shizuko. E ela é uma adolescente normal, que vive numa cidade normal, e tem seus amigos, seus hobbies... Tipo, ela gosta de escrever e adora ler. Ela tem esse objetivo de ler tantos livros até o final do ano, sabe? Eu faço a mesma coisa com filmes. Meu objetivo é ver 200 até o final do ano. E como esse roteiro é velho, eu já vi esses 200, tá? Eu consegui. Mas, em uma noite, ela percebe que os cartões de locação dos seus livros, todos tinham o mesmo nome. Todos os livros anteriores que ela alugou na biblioteca, também foram alugados por alguém chamado Seiji Amazawa. E como qualquer garota normal, ela começa a imaginar como esse Seiji é. Se ele é bonito, se ele é gentil. Até que um dia, a Shizuko esquece um livro no banco da escola. Livro esse que tinha a letra de uma música que ela tava escrevendo. E aí, quando ela vai voltar pra pegar esse livro... Tem um garoto que ela nunca viu antes lendo o teu livro. E ela fica tipo, E ela fica irritadíssima porque ele criticou a letra da música dela. E tipo, isso afeta o lado artístico dela. Quem escreve tá sempre buscando o melhor possível, sabe? E é exatamente isso que a gente acompanha em Sussurros. O dia a dia da Shizuko se esforçando em casa, lidando com dividir as suas responsabilidades com a sua irmã mais velha. E eu acho isso ótimo porque, por mais que as duas se amem, elas não se entendem toda parte do tempo. Ela tem seus problemas em casa, ela tem seus problemas na escola, e é tudo tão pé no chão, sempre. A sensação que eu tive assistindo esse filme é a mesma que eu tenho assistindo aquele filme brasileiro da Regina Kazé, o Que Horas Ela Volta. A atmosfera desse filme é tão natural que eu não me sinto assistindo uma obra de ficção. Eu só me sinto acompanhando a vida da Shizuko como um amigo próximo dela. Então tudo importa. Até os mínimos detalhes, como ela indo no mercado comprar leite, e depois discutindo com a sua irmã sobre trazer o saco pra casa. Sendo que foi só uma caixa de leite, tá ligado? Ou ela se distraindo com um gato que ela vê na rua e ela decide seguir ele e, coincidentemente ou não, ele acaba levando ela até uma lojinha de antiguidades onde ela conhece esse velhinho muito fofo que, coincidentemente, é o avô do Sage. Entendeu? Então, de um jeito muito natural, o filme vai desenvolvendo uma química ótima entre eles porque ela não deixa de ficar irritada com ele em momento nenhum. Na verdade, ela chega a ficar desapontada ao descobrir que esse era o garoto que pegava os livros antes dela. Mas ela, aos poucos, vai percebendo que está gostando dele. E aí tem a cena. Aquela cena que ressignificou a música Country Roads e, desde então, eu não consigo ouvir ela sem me emocionar. Ou seja, ele é apaixonado por violinos. Um dos grandes sonhos dele é ser um construtor de violino e ele é bom nisso. E aí, nessa cena, Shizuku pede pra ele tocar um pouco pra ela, mas ele só vai tocar se ela cantar junto. E é simplesmente lindo, cara. Então, você deve estar pensando Ok, então Sussurros do Coração é um romance. E sim, é. Mas eu não acho que esse filme deva ser limitado a isso porque Sussurros vai muito além de um romance. Na verdade, ele usa o romance pra discutir algo muito mais profundo que isso, que é o que você quer fazer da sua vida. E foi nessa parte que o filme me acertou com tudo. Depois daquela cena, a Shizuku começa a se questionar sobre quem ela é, quem ela quer ser. Porque ela começa a se comparar com esse garoto que acabou de entrar na vida dela e ele é sortudo por ser uma dessas poucas pessoas que sabe o que querem fazer da vida. O que realmente a faz infeliz. E, de repente, a Shizuku se vê em dúvida sobre si mesma se ela é realmente boa no que faz e quem ela vai ser daqui pra frente. Você já se sentiu culpado por gostar de alguém antes de gostar de si mesmo? É então que a Shizuku decide escrever uma história e ela coloca todas as suas energias nessa história. Ela passa o dia trancada no quarto, suas notas começam a cair e, claro, a sua família se preocupa. A sua irmã dá um sermão nela, o seu pai tenta entender o que está acontecendo, mas ela não quer falar. E eu sei, talvez você esteja se retorcendo na cadeira falando Eu já passei exatamente por isso. Porque Sussurros também é sobre essa fase de desenvolvimento que acontece na vida de todo artista. Aquele momento confuso onde você percebe que vai ter que trilhar o seu próprio caminho e isso não vai ser fácil. mas vai valer a pena porque é muito fácil falar que o valor de verdade está nos bens materiais, que o valor de verdade está em você ter um bom trabalho e ganhar dinheiro. Mas a verdade é que essas coisas não servem de nada se elas não têm valor para você. Porque quando você descobre que realmente tem valor para você, a sua vida simplesmente faz mais sentido. Eu confesso que esse foi disparado o roteiro mais difícil de escrever para mim. Eu estou há dias, semanas, talvez até um mês tentando encerrar isso, mas eu sempre sinto que tem alguma coisa faltando. Alguma coisa muito importante para mim que eu estou deixando de lado e provavelmente tem mesmo porque o estúdio Ghibli é muito importante para mim. Ele fez parte da minha vida e eu não sei se eu seria a mesma pessoa se esses filmes não tivessem entrado na minha vida no momento em que entraram e eu quero ao máximo passar para vocês o que esses filmes passaram para mim. Mas a real é que nada do que eu falar aqui vai ser igual a você assistir esses filmes. Então, talvez você não seja o público ideal para Kiki ou talvez Kaguya não seja para você. Talvez você não se identifique tanto com sussurros. Mas eu tenho certeza que no momento certo e com o filme certo, algum filme do estúdio Ghibli vai ficar contigo para o resto da sua vida. e com o filme do estúdio Ghibli vai ficar contigo. o filme do estúdio Ghibli E aí vai ficar contigo.